Ao invés de Boruto Shippuden, o Kishimoto surpreendeu a todos com o mais novo título da nova fase do seu mangá. Foi lançado o primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. E nesse vídeo, você saberá tudo o que mudou nessa nova fase. O tão esperado timeskip de Boruto finalmente chegou. Se passaram 3 anos e uma grande mudança nos visuais dos personagens aconteceu. E galera, deu polêmica hein? Eu nunca entendo o porquê, mas sempre que acontece um timeskip, a galera acha algo pra problematizar. Assiste até o final que você vai entender tudo que eu estou falando. E infelizmente, aparentemente o Naruto ainda não está nada bem. E uma grande guerra está acontecendo em Konoha. Eu sou o Renan, e nesse vídeo você ficará por dentro de todas as novidades sobre o mais novo capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. E bem, a primeira página já nos apresenta o novo visual da Sara da Uchiha. Que particularmente, eu achei muito estiloso. Embora muitas pessoas não tenham gostado, pois preferiam ela com cabelo grande. Ainda assim, eu curti bastante. Pois pra quem não sabe, esse cabelo curto é uma referência a Sakura. E o próprio Kishimoto disse que uma ninja não combina com cabelo grande. Tudo bem que um dos ninjas mais poderosos que existiram possuem cabelo grande. Mas essa parte é melhor deixar pra lá. Voltando pro capítulo, é mostrado a Sara da revoltada tentando convencer o Shikamaru que o Boruto é inocente. Porém, o mais novo Hokage da Vila da Folha disse que se o Boruto fosse realmente inocente, ele não estaria fugindo de Konoha. E galera, aqui temos mais uma grande surpresa. Enquanto muitos achavam que o Kakashi ou até mesmo a Tsunade voltariam ao posto de Hokage. Surpreendendo a todos o Shikamaru que assumiu esse posto. E eu não vi isso como algo ruim. Embora muitos não tenham gostado dessa decisão, pelo Shikamaru não ser tão forte. Eu acredito que a inteligência dele supre essa falta de força. Pra ser Hokage, não basta apenas ser forte. É necessário ter sabedoria e inteligência pra cuidar da vila. E se por um lado o Naruto era extremamente poderoso, ele não era tão inteligente assim. E dependia muito do Shikamaru pra tomar decisões importantes. E de volta ao capítulo, após a Sara brigar mais uma vez com o Shikamaru. É mostrado ela completamente revoltada citando que o seu referencial de Hokage é o Naruto e não o Shikamaru. E galera, isso aqui é de emocionar. Já faz muito tempo que não vemos um Uchi já revoltado na obra. E agora, a Sarada chegou para assumir esse posto que estava em falta no enredo há muito tempo. E depois disso, é mostrado que infelizmente o Naruto e a Hinata continuam selados. E muitos não sabem, mas nessa dimensão que eles estão, o tempo não passa. Então por causa disso, o Naruto e a Hinata não conseguem morrer de fome ou algo assim. E também podemos ver que, incrivelmente, o Kawaki em todo esse tempo continua visitando o Naruto. E aqui podemos ver que o Kawaki realmente se importa com o Naruto. E tudo que ele está fazendo é só a sua forma própria de manter o Naruto protegido. Todos os acontecimentos que ocorreram anteriormente fizeram com que o Kawaki tomasse essa decisão. Não é como se ele odiasse o Boruto. Na verdade, ele o ama como um irmão. O que o Kawaki realmente odeia é o que está dentro do Boruto. O Momoshiki ou Tsutsuki, que quase matou o Naruto diversas vezes. Então como forma de proteger aquele que ele considera como pai, o Kawaki quer eliminar o Boruto. Pois só assim, ele conseguirá manter o Naruto protegido. E depois de tudo isso, é mostrado a Sumire e a Sarada conversando. E mesmo depois de todos esses anos, elas ainda não sabem o porquê que não foram atingidas pelo poder da onipotência da ida. Muitas teorias estão rolando. E a mais popular no dia de hoje, é que elas não foram atingidas por amarem o Boruto. Mas isso é apenas uma teoria e ainda não há nada confirmado. E voltando, vemos o Kawaki indignado pois o Mitsuki não sai de perto dele. Ele diz que o Mitsuki já está sendo um incômodo por ficar o tempo inteiro próximo a ele. E o Mitsuki explica que o Boruto pode aparecer a qualquer momento para matá-lo. Mas o Kawaki diz que ele não precisa ficar indo atrás dele como um fanático. Pois se o Boruto aparecer, ele vai sentir com o seu poder. Após isso, o Kawaki vai embora pois algo de estranho está acontecendo na vila. Porém, ao ir embora, o Mitsuki se questiona desconfiado pois na teoria, o Kawaki seria o sol do Mitsuki. E aqui é muito interessante perceber que o Mitsuki já está começando a desconfiar que algo de errado não está certo. Com certeza, ele será um dos primeiros personagens a perceber que na verdade, o Kawaki e o Boruto trocaram de lado. E depois disso, vemos que a Himawari também está desconfiada da situação, se questionando sobre tudo o que está acontecendo. Pois na cabeça dela, as peças também não se encaixam e as coisas não fazem um sentido lógico. E junto ao Mitsuki, eu também acredito que ela será uma das primeiras pessoas que irão conseguir entender tudo o que está rolando. E de volta ao capítulo, Konohi está sendo invadida por diversos seres. O Kawaki imediatamente vai para cima tentando os derrotar. A Sarada também percebe que o que está acontecendo é estranho e vai proteger a sua vila. Porém, o Kode aparece em Kuhala Sarada. E é revelado que tudo o que está acontecendo, na verdade, é feito para atrair o Boruto. Ele acredita que se tentar matar a Sarada, o Boruto vai aparecer. Ele estava completamente certo, pois após isso, o Boruto aparece chutando a cara do Kode. E depois de encarar a Sarada, o Boruto se põe na frente dela para protegê-la. E ao perceber que o Boruto está na vila, o Kawaki imediatamente vai para o mesmo local. E na página final, é mostrado os três ninjas mais fortes da atualidade se preparando para lutar. E galera, que capítulo sensacional. Para mim, esse primeiro capítulo pós time skip foi infinitamente melhor do que o próprio primeiro capítulo do Naruto Shippuden. A história está sendo muito bem feita e os personagens estão muito bem desenvolvidos. A entrada do Boruto também foi épica. E eu gostei bastante do seu novo visual. Ele passou de uma criança mimada para um jovem renegado. Realmente, as coisas mudaram bastante. E eu espero que o Boruto continue melhorando cada vez mais na sua história. E quem sabe, talvez o seu final possa ser melhor do que até mesmo o final de Naruto Shippuden. Por mais que seja difícil, não é impossível. E se a história continuar melhorando assim, as chances são bem altas. Mas agora eu quero saber de você o que você achou do primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. Você gostou ou esperava mais do que você achou dos novos visuais dos personagens? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer ver mais conteúdos como esse, já se inscreve e ativa o sininho das notificações por toda semana. Eu trago vídeos com vários conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sininho. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!